Já não preciso das satisfações Não preciso mais ligar Ninguém afeta minhas emoções Eu não vou me preocupar Eu mesmo me convidei pra jantar Tudo que eu tenho eu invisto em mim O que motivo eu iria chorar Se nunca faltar flor no meu jardim Já não preciso das satisfações Não preciso mais ligar Ninguém afeta minhas emoções Eu não vou me preocupar Eu mesmo me convidei pra jantar Tudo que tenho eu invisto em mim O que motivo eu iria chorar Se nunca faltar flor no meu jardim Talvez você não entenda Eu não procure entender Cansei de enfrentar contendo E ninguém reconhecer Já que eu não presto me deixa É aí que ela me beija Boca da cor de cereja Joga essas cartas na mesa Tu gostou da safadeza Tu gostou da safadeza Se você quiser nos pais Falou mentira minha paz Se eu fizer dinheiro obrigado pais Você só te repondo em mim Já não preciso das satisfações Não preciso mais ligar Ninguém afeta minhas emoções Eu não vou me preocupar Eu mesmo me convidei pra jantar Tudo que eu tenho eu invisto em mim O que motivou eu iria chorar Se nunca faltar flor no meu jardim Já não preciso da satisfação Eu preciso mais de dor Ninguém afeta minhas emoções Eu não vou me preocupar Eu mesmo me convidei pra jantar Tudo que eu tenho eu invisto em mim O que motivou eu iria chorar Se nunca faltou flor no meu jardim Já que eu só faço merda Você sempre tá solta Não pode voltar, não Essa mentira me completa Eu não tô com ela que ela gosta Mas eu não vou lavar ela em casa Tem que várias ruas não vai fazer foto Não é real, vou pagar outra parada Já que eu me peço, seu vice é que é pra você Não vou morrer ninguém, nunca mais Já que eu não posso ter Eu tenho amor só pra mim Solteiro eu fico em paz Talvez você não entenda Ou não procure entender Cansei de enfrentar contendo E ninguém reconhecer Já não preciso da satisfação Não preciso mais de dor Ninguém afeta minhas emoções Eu não vou me preocupar Eu mesmo me convidei pra jantar Tudo que eu tenho eu invisto em mim O que motivou eu iria chorar Se nunca faltou flor no meu jardim Eu não quero transformar com a minha mãe Entendido por tudo que eu tenho eu mais feliz Já que eu tenho uma missão Se inscreva no canal